Hoje, excepcionalmente, programa para maiores de 14 anos. No ar, via satélite, mais uma transmissão para as 28 emissoras da Rede Bandeirantes. Hilda, o que é que você está fazendo aqui, esta hora da noite? Oh, Marco, você conhece o chefe. Ele nunca vai pra casa. Olha, eu não vou demorar. Por que não puxemos pra cá a pouco? Bem, esta noite eu não vou poder, mas... Ah, que é tão injusto. Ei, Hilda. O que houve? Oi, Marco. O que é que você fez a Hilda? Ela saiu correndo daqui, chorando? Oh, bem, ela está um pouquinho nervosa hoje, é só isso. Olha, obrigado por ter vindo esta hora. De que se trata? Lembra-se daquela transferência de barras de ouro da qual fomos prevenidos? Lee Sanders e alguns agentes federais estabeleceram o seu quartel-general neste prédio. Precisam de informações nossas. Pode cuidar disso amanhã? Claro. Ah, mais alguma coisa? Se refere à sua petição? Sente-se, Mark. Por que que era essa prorrogação? Por quê? Ora, Harlan, eu sou como você. Meu trabalho é minha vida. E lhe digo mais. Depois que Emily morreu, a aposentadoria não significa mais nada pra mim. Mas ela é obrigatória. Quarenta anos de trabalho ou sessenta e cinco de idade. O que chegará? Eu tenho sessenta e um e nunca me senti melhor. Você aprova a petição e eles me concedem mais quatro anos? Eu já decidi que não, Mark. Ora, está brincando. Eu lamento. Não foi uma decisão fácil, mas devo lhe pedir que deixe o cargo até o fim deste mês. Você tem direito à sua decisão e eu tenho direito de apelar, não é? Eu acho que seria uma perda de tempo, Mark. O conselho concordou comigo por unanimidade. Não posso entender. Mark, os tempos mudaram. A média de idade dos homens em condicional é de 25 anos. O departamento acredita que eles vão se beneficiar mais tendo como assistente alguém de idade aproximada. Não é nada pessoal. Olhe, isto é tudo que eu tenho feito desde que saí do colégio. É tudo que eu sei fazer. Posso ver que está mesmo arrasado. Sr. Forbes? Precisamos de sua ajuda. Trata-se de Harry Balsam. Harry! O capitão está aqui. Que tal você sair agora e deixar que todo mundo vá para casa, hã? Operação Alpha Harry! Ninguém fará nada contra você. Sou eu, Harry. O sargento. Vamos, Harry. O que está querendo provar? Isso não vai levar a nada. Portanto, saia daí, por favor. Me dê isso. Balsam. Aqui é o capitão Barnes. Eu lhe peço que pare com esse idiotice e saia daí antes que alguém acabe. Capitão, ele está atirando. Ah, Forbes, obrigado por ter vindo. Ele feriu alguém? Ainda não. Harry! Harry, aqui é o Mark. Eu vou entrar. Está querendo mesmo entrar lá? Não, mas vou entrar. Atenção àquela porta. Uma distribuição M.C.A. Versão brasileira BKS. Harry! Onde é que você está, seu idiota? Marco. Harry, pelo amor de Deus. Você está bem? Oh, Marco. Eu estou por pouco. Mas eu fiz aqueles tiros de idiotas, não fiz? Fiz, sim. Eu vou buscar um médico. Não, não, Marco. Não me deixe. Eu só quero que você fique aqui. Está bem. Não se esforce, Harry. Desculpe. Eu sinto muito ter falhado com você. Eu não consegui me tornar honesto. Deixe isso para lá. Qual era o seu propósito, afinal? Bem, podemos ir? É, eu tenho o que lhe dizer. Você já sabe o quanto admiro o seu intelecto. Mas desconfio que há mais alguma coisa em você que é especial. E o que é? Eu não sei. Mas aqueles três palhaços lá fora sabem. Os três estão procurando proteger você. Eles dizem que você nada tem a ver com o roubo. O quê? Dizem que raptaram você. E que o levaram como refém. Talvez eles é que sejam especiais. Obrigado pelo que tentaram fazer. Sinto não termos vencido. Tudo bem, treinador. Fica para o ano que vem. Que o roi esteve aqui. O Boa andeo cai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL